Eu não nasci pra perder, eu nasci pra vencer, Cristo é a solução. Abra a boca e dê glória, porque Deus te dá vitória, alegra o teu coração. Irmãos, vencidos dias tão difíceis, parecia que não tinha jeito, não. O meu pranto que rolava, situação desesperada, tudo isto era aprovações. Mas eu clamei a Deus e Jesus Cristo, resposta logo vem em oração. Hoje agradeço dando glória, porque é dele a vitória, ele é o Deus da minha salvação. Eu não nasci pra perder, eu nasci pra vencer, Cristo é a solução. Eita povo abençoado, povo querido, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor conceda tudo o que o seu coração deseja. Bom dia, a paz do Senhor, pastora Jocenete, a paz do Senhor. Bom dia, pastor, bom dia povo de Deus, bom dia família Pão da Vida, terça-feira, viu? Hoje é tarde especial, viu pastor? Fonte dos que clamam, eita glória. Hoje nós vamos estar comemorando um ano desse programa que Deus tem nos dado. Benção de Deus, amados, hoje na oração da manhã nós vamos falar sobre soberba, algo que entristece o coração de Deus, e nós estamos falando sobre aquilo que Deus abomina para trazer para a igreja do Senhor, momentos de reflexão, e isso é bom para edificar nossas vidas. Verdade. Mensagens extraídas da Palavra de Deus O que é soberba? A soberba é o orgulho, é a arrogância, é o sentimento de superioridade. A pessoa soberba, ela tem uma visão distorcida de si mesma, achando que é melhor do que os outros. A Bíblia diz que soberba leva à ruína. Soberba é se achar superior às outras pessoas. No caso mais extremo, o soberbo pode achar que é mais importante até do que Deus. Imagine aí. O soberbo, ele despreza as pessoas que acham inferiores a ele, não as tratando com respeito e dignidade que realmente merece. A soberba, ela é perigosa porque torna a pessoa insensível e insensata. O soberbo se torna egoísta e põe seus próprios interesses acima das pessoas. Pessoas, acha todos inferiores. E em vez de adorar a Deus, adora a si mesmo, desprezando o poder de Deus. O soberbo acha que vale mais do que as outras pessoas. Gosta de mostrar que é melhor do que os outros. Humilha quem ele acha que é inferior. Põe sua vontade acima da vontade das outras pessoas. Gosta de ostentar aquilo que possui. A Bíblia diz que o castigo da soberba é a humilhação. O soberbo não entende que a sua vida depende de Deus. Tal qual ele é, as outras pessoas também são, mas sem soberba. E ele humilha essas pessoas por não serem orgulhosas. Aleluia. Por causa de suas atitudes insensatas, o soberbo cai na desgraça, diz Obadias, capítulo 1, versículos 3 e 4. A humildade é a solução para a soberba. Deus humilha os soberbos, mas honra os humildes. Provérbios 29 e 23. Todos nós somos diferentes em algumas coisas. Todos nós somos inteligentes. Todos nós somos bonitos. Todos nós temos qualidades e virtudes, também defeitos. Todos nós somos pobres em umas coisas e ricos em outras. Mas isso não significa que algumas pessoas são superiores a nós. Deus abençoa cada pessoa de forma diferente. Para Deus nós temos o mesmo valor. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada vida é especial. Mas todos também pecamos e merecemos castigo. Mas Deus, devido a sua graça infinita, nos perdoa. Aleluia. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Vamos ver Isaías 14, 11. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas e sua coberta é de vermes. Está vendo só? Está vendo que está reservado para as pessoas que são orgulhosas, soberbas, que gostam de humilhar as outras pessoas. Isaías 57, 7. Você fez o leito numa colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. O sacrifício do soberbo não agrada a Deus. Caim matou Abel, foi soberbo e foi por Deus desprezado, porque não privilegiou aquilo que lhe era primogênito. Aleluia. Olha o que diz o Salmo 10, versículo 2. E a sua arrogância, o ímpio, persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Nós temos que entender, amados, que Deus abomina aquelas qualidades que nós temos, que Deus não quer que tenhamos, porque Jesus Cristo não veio num berço de ouro. Mesmo tendo todo o direito de vir, ele não veio. Jesus nasceu e foi posto numa manjedoura de uma forma humilde demais. Aleluia. E o Senhor quer que a gente aprenda com esse exemplo que Jesus deixou seu trono de glória e veio para numa manjedoura estar ali, mostrando à humanidade que ele não rogou para si o direito de ser Deus, que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Aleluia. E isso trouxe para nós um grande exemplo de vida, das maravilhas que Deus faz nas nossas vidas quando nos transforma. Olha o que diz Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está vendo? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Glória a Deus. A soberba leva a ruína. É. Aqui nós temos a palavra de Deus em Filipenses 2, 3, dizendo o quê, pastora? Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Amém. Vamos então fazer a nossa oração agora agradecendo a Deus, porque Deus tem nos dado essa humildade para nós sermos seus imitadores. Às vezes você pode achar que ser humilde é deixar-se ser humilhado. Não. Ser humilde é tratar todas as pessoas com o mesmo valor que você acha que você tem. A Bíblia Sagrada diz não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. E essa palavra de Deus é de edificação para as nossas vidas. Não devemos fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós. E esse ensinamento é um ensinamento bíblico de Jesus Cristo, nos ensinando a respeitar o nosso irmão, o nosso semelhante. Então nós vamos agora orar e vamos pedir a Deus coração sábio. Aleluia. Vamos orar dizendo, Santo Pai, Eterno Deus, quem nos ensina é o Senhor. Sim, meu Pai. Senhor, quem nos transforma é o Senhor. É, Pai. Quem nos faz diferentes é o Senhor. Quem nos ensina a humildade e o caminho da retidão, Pai, é o Senhor. E nós queremos aprender de Ti, Deus, a cada dia de nossas vidas. Sim. Queremos, Paizinho querido, que o Senhor esteja presente em nossas vidas, nos ensinando, Deus, através do Teu Santo Espírito, que a luz do Teu Santo Espírito seja, Deus, a lâmpada que vai clarear os nossos passos e caminhos. Não nos deixa ser soberbos, orgulhosos. Não nos deixa caminhar, Senhor, por caminhos que não agradam ao Teu coração. Nós queremos, Deus, Te servir com alegria na alma e no coração. Nós queremos estar, Senhor, no centro da Tua vontade e fazer aquilo que agrada ao Teu coração, Deus. Senhor, nos dá um coração igual o Teu. Um coração capaz, Deus, de entender todas as pessoas que fazem parte de nossas vidas, de compreender as Suas fraquezas, as Suas necessidades, de entender o momento da ignorância, Deus. Porque, Pai, nós sabemos que o Senhor tem para nos ensinar, pois o Seu coração é sábio, Tu és a sabedoria absoluta e o princípio da sabedoria está debaixo da Tua potentosa mão. nos ensina, meu Pai querido, meu Deus amado, a sermos, Senhor, segundo o Teu coração. É o que pedimos, Paizinho, e agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados e queridos, daqui a pouco, depois do pastor Gabriel Batley, vamos estar juntos em mais um culto no lar, com a permissão do nosso Deus. Fiquem todos na paz e às duas da tarde, é o pastor Gabriel, o culto no lar, o pocinho de Jacó, com o lançamento da campanha, profetizando portas abertas, e depois tem um fonte dos que clamam, com a pastora Jossanete e a missionária Adriana Carina. A gente se encontra daqui a pouco com a permissão de Deus. Fiquem na paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Inscreva-se no canal e deixe o seu pedido de oração e mande essa mensagem para as pessoas que você ama. Glória a Deus.